Eu gosto de ser quem sou, pela minha simplicidade, eu gosto de ser quem sou, a minha alma sem vaidade, procuro uma felicidade nos versos que semeou, pela minha timidez, pela minha sensibilidade, eu não procuro altivez, procuro sem sensatez, na lógica da verdade. Pela minha forte amizade, pela minha dedicação, pela minha integridade que é na vida convicção, pelo meu arrependimento ao cair na realidade, eu gosto de ser quem sou até ao sentir saudade, por amar a natureza, por acreditar em Deus, eu gosto de ser quem sou apesar dos erros meus. Amém. Amém.